Seu beijo me queima Não sabe a magia que faz sem olhar Só falta me deixar Tão louco que já não consigo pensar Sabe que te quero Sabe que preciso de você Eu quase estou caído Mas tô tentando ficar de pé Volta pra minha casa Me sinto tão só, tão triste E quando você me abraça Me sinto voando livre E posso te amar do meu jeito Seu toque de utopia Faz impossível viver sem te amar De noite, de dia Preciso te ter como a lua e o mar Sabe que te quero Sabe que preciso de você Eu quase estou caindo Mas tô tentando ficar de pé Volta pra minha casa Me sinto tão só, tão triste E quando você me abraça Me sinto voando livre E posso te amar do meu jeito Eu sei que te preciso Tá no meu coração Volta a ficar comigo Escuta por favor Volta pra minha casa Volta pra minha casa Me sinto tão só, tão triste E quando você me abraça Me sinto voando livre Volta pra minha casa Volta pra minha casa Me sinto tão só, tão triste E quando você me abraça Me sinto voando livre E posso te amar do meu jeito E quando você me abraça Ou é que você me abraça O espero que a você me abraça E quando você reader E quando você Росс